Música Tá segurando firme esse prêmio, tá feliz? Estou muito feliz com esse prêmio que a gente acabou de receber hoje aqui. Como é que foi o caminho trilhado para chegar até aqui? É muito bacana e muito interessante poder estar aqui representando um trabalho desenvolvido por diversas pessoas. Um trabalho que vem sendo consolidado, que vem se mantendo. E essas pessoas vêm contribuindo com todo esse papel que é feito pela Larco Operativa. Então é muito gratificante para nós estar aqui e eu aqui representando para receber esse prêmio. Essas pessoas, você fala, são a equipe? Isso, a equipe de diversas áreas, a área com contato com associado, a área de gestão de pessoas, toda a equipe da Larco Operativa. E como que é utilizar dos recursos ambientais, trabalhar sustentabilidade e tecnologia, andar juntos? É um desafio? É um grande desafio. A Larco Operativa tem seus valores, o respeito com as pessoas, a preservação do meio ambiente e principalmente o aprendizado contínua e inovação. Então isso faz parte do DNA da nossa cooperativa e com certeza também são levados como direcionadores importantes para o desenvolvimento de ações e projetos com muito apoio da nossa direção. O prêmio desses motiva ainda mais? Com certeza, motiva todos nós a desenvolver cada vez melhor o nosso trabalho junto à cooperativa. Agradecer imensamente a nossa cooperativa que tem apoiado também toda a nossa equipe envolvida, como eu comentei antes, toda a área de gestão de pessoas, a área de gestão, assessoria educativa, que tem contato diretamente com o nosso associado, a nossa área de gestão ambiental, sustentabilidade. Então todas essas pessoas elas são diretamente ligadas e esse prêmio é dedicado a todos que participam ativamente dos nossos programas, iniciativas e projetos. E aí